Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. Depois de uma semana de férias, dessas mini férias, é claro que eu ia voltar com um vídeo babadeiro, do jeito que vocês gostam, falando de cabelo, de produto de cabelo. Então se você é do time do cabelo, assim como eu, já clica em gostei, pega o link desse vídeo, manda lá pra sua amiga, manda lá nos grupos de cabelo do Facebook e fala, gente, olha que babado esse produto. Manda também lá nos grupos de cabelo do WhatsApp, divulga pra todo mundo, tá bom? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha completíssima, incrível, de um lançamento que tá fazendo a cabeça do pessoal lá no Instagram. O povo tá tudo doido atrás desse produto aqui, ó. Inclusive eu mostrei lá no meu Instagram e vocês ficaram doidas também, que é o Liso Demais da Fina. A Fina é parceira aqui do canal há muito tempo, tem vários produtinhos da Fina que eu já resenhei aqui no canal. É uma marca que eu gosto bastante, uma marca com preço acessível e com produtos de qualidade. E o melhor, gente, eles não testam os produtos em animais, tá? Ultimamente eu tenho dado muito, muito valor pra isso. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link da loja oficial da Fina, a loja oficial, tá? E eu também tenho cupom de desconto, gente. Então olha que beleza. Vou deixar aqui embaixo no box de informações o link da loja oficial e o nosso cupom de desconto. E o produto que tá fazendo a cabeça da mulherada, gente, é esse aqui. É o Liso Demais. Ele é um fluido, ele é um spray, é um fluido termoativado, ele é um produto finalizador. Então como que você vai usar ele? Eu vou mostrar tudo certinho pra vocês aí no passo a passo. Ele é o último produto que você vai colocar no seu cabelo. Ele é pra ser aplicado depois que você lavou o cabelo, que depois que você condicionou, que você passou uma máscara e ele é pra ser aplicado antes do secador e da chapinha. Ele tem 17 benefícios. Vou falar pra vocês também mais adiante aí. Sendo que um deles é a proteção térmica. Eu sempre falo pra vocês da importância do uso de um bom protetor térmico. Ele vem 120ml de produto e ele é um produto nanotecnológico. Eu já expliquei pra vocês aqui no canal o que que significa. São produtos que têm alta tecnologia. Então realmente vai tratar o cabelo, realmente vai cumprir o que ele propõe, né? E uma das coisas, um dos efeitos que ele tem é efeito liso gradual. Tá até escrito aqui atrás. O que que isso significa? Quanto mais você aplicar no seu cabelo, mais liso seu cabelo vai ficar. Isso por causa da nanotecnologia dele. E não tem química. É um produto que não tem química, tá gente? Então as gravidinhas podem usar, as lactantes podem usar, as crianças podem usar. Quem tem o cabelo natural, virgem, assim como o meu, pode usar. É compatível com qualquer outra química, né? Porque ele não tem química. Então realmente é um produto de tratamento. Não vai prejudicar o seu cabelo. E qualquer tipo de cabelo pode usar esse produto, tá gente? As quimicamente tratadas, as alisadas, descoloridas. Cabelo natural, assim como o meu, também pode. É um produto vegano e também é liberado pras técnicas de low pool. Então se você gosta de produtinhos liberados, uma boa opção pra você. Um dos melhores protetores térmicos que eu já usei. Um dos melhores levinhos, um dos mais completos. Como eu disse, ele tem 17 benefícios. É surreal. Gravei pra vocês agora a aplicação. Vou dar algumas diquinhas extras aí também na aplicação. É muito simples usar. Como eu disse, é um produto finalizador que vai trazer um resultado incrível. Então vem comigo pro tutorial. Galera, então vamos lá. Filmei de partinho liso demais aí pra vocês. Os três princípios ativos principais é o óleo de dendê, o pistache e a proteína do trigo. E como eu disse, ele tem 17 benefícios que eu vou contar agora bem rapidinho pra vocês. O primeiro, ele vai promover o efeito liso gradual. O que que isso significa? Quanto mais você usar, mais liso seu cabelo vai ficar. O segundo é proteger dos danos causados pelo calor. Ele também bloqueia a umidade, protege do frizz, sela as cutículas, prolonga o efeito liso, repara as pontas duplas, desembaraça os fios, dá muita nutrição e restauração da fibra capilar. Proporciona muito brilho, um brilho intenso, acelera a secagem, deixa o cabelo com toque sedoso e ele é indicado pra todos os tipos de cabelo. Também é livre de química, possui protetor térmico, é vegano e também é liberado pra técnica de low pull. E como eu disse pra vocês, ele é um produto finalizador. Então você vai aplicar ele antes de finalizar o seu cabelo. Ele é o último produto. Ele é sem enxágue. Então ele vai ficar tratando o seu cabelo até a próxima lavagem. Ele tem todas essas propriedades que eu acabei de falar pra vocês e o cheiro, gente, é surreal. Ele tem um cheiro assim de, como eu posso dizer, de mulher elegante, sabe? Um cheiro de perfume. Então, ó, eu apliquei ele por todo o meu cabelo. Vou secar agora com o secador. Ele tem proteção térmica. Então você pode finalizar o seu cabelo tranquilamente, que ele vai estar protegendo o cabelo. E olha como já ficou bem lisinho, gente. Antes mesmo de eu ter feito a chapinha. Eu vou fazer a chapinha porque eu gosto, mas aí na sua casa, se você quiser secar só com o secador, não tem problema, tá bom? Ele tem esse efeito liso gradual. Então quanto mais você usar, mais lisinho o seu cabelo vai ficar. Ó, então eu vou mostrar pra vocês agora o resultado. O meu cabelo, gente, ele ficou bem levinho, bem soltinho, com aquele toque sedoso. Não ficou com aquele cabelo áspero, aquela sensação de cabelo pesado, porque tem alguns finalizadores que traz essa sensação pro cabelo, né? E é esse o resultado. Um dos benefícios dele, como eu disse pra vocês, é acelerar a secagem do cabelo. Gente, meu cabelo, ele é muito comprido. Ele é muito difícil de secar, porque olha o tamanho. Olha o tamanho disso aqui. E eu percebi que realmente ele acelera a secagem dos fios. Eu também percebi que trouxe muito brilho pro meu cabelo, deixou um toque sedoso e é um produto bem perfumado. Então se você gosta de cabelo cheiroso, você vai... Nossa, é muito bom. Você vai gostar do cheirinho desse produto aqui. Eu vou deixar, como eu disse pra vocês, o link aqui embaixo, se você se interessou, tá bom? Se você usou já esse produto, deixa aqui embaixo o seu feedback. Se você ainda não usou, se você ainda vai testar, depois que você usar, tira uma foto bem bonita do seu cabelo. Me marca lá no Instagram que eu quero ver o resultado no seu cabelo também, tá? E é isso aí, então, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar em gostei, de deixar um comentário aqui embaixo, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!